E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje vai ser um unboxing de um lote de filmes e shows em LaserDisc, exatamente o avô do DVD aqui no canal. E caso você não seja inscrito ainda aqui, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Então, ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E vamos então abrir essa caixa maravilhosa da vinil da NET que eu comprei pelo Mercado Livre. Vamos ver então que, claro, não é vinil, são LaserDiscs. Vamos ver agora de onde que a gente vai abrir. Acho que por aqui mesmo. Interessante, pessoal, é que agora eu estou destinando um espaço só para os LaserDiscs. E como é muito parecido com os discos de vinil, eu não quero deixar eles misturados na estante. Então, eu coloquei os vinis na sala, onde eu tenho meus aparelhos de som. E no caso aqui no quarto, eu deixo os meus filmes, seja em VHS e agora também no formato LaserDisc. E eu deixo todos eles em pé, que eu não sei se empenam ou não, apesar de ter uma estrutura, ou melhor, uma espessura maior do que a do vinil. Ele é mais grosso, eu não sei se eles empenariam em deixar assim deitados. Então, eu prefiro, por segurança, deixá-los todos em pé. Olha, acho que esse aqui veio de brinde, porque não era, não estava no pacote. Será que vieram só capas, pessoal? Eles colocaram capas aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que justamente para proteger a embalagem. E vieram, e a rua, e vieram essas capas de vinil, né? Não tem o disco, infelizmente, né? Para melhorar aqui a gravação, eu tirei eles dos plásticos, para não brilhar tanto assim, pessoal. Olha só que capa é essa do LaserDisc de Hulk, a volta do Capitão Gancho. Olha só, eles fizeram como se fosse um papel antigo. E vamos abrir aqui a versão widescreen do filme. Quase não cabe aqui na tela, mas o espaço que eu tenho aqui é bem limitado. Mas vamos mostrar, sim, os detalhes. Olha só que maravilha esse formato. Aqui vocês podem ver, no caso, algumas notas de produção. Claro, pessoal, esse aqui, esse formato não existe no Brasil. Então, nenhum material aqui vai ser traduzido para o português. Nem nas embalagens, nem nos discos. E está aqui o nosso disco, o LaserDisc. Esse aqui é o lado 2, como vocês sabem. Vieram dois discos nesse filme. Ou seja, são três lados. Esse lado daqui não tem nenhuma informação. Mas como não existem discos de três lados, então eles, no caso, colocaram as informações desse. Ixi, você pode ver que está meio trincado aqui. Mas como o lado que vai ser lido é esse daqui, não vai ter problema. Então, a pessoa vai começar o filme aqui, muda para cá para continuar e termina aqui. O próximo eu também tenho em DVD. Olha só, pessoal, esse filme descobri em VHS. Olha essa capa, muito legal. Inclusive, a trilha sonora vem exatamente nessas mesmas posições e proporções. Esse é um disco Letterboxd, ou seja, ele vai preservar o formato de cinema com as tarjas em cima e embaixo da tela. Para quem tem TV de widescreen, isso não é muito legal, porque eu acho que ele não faz a reformatação, só pela televisão. E aqui vocês têm o disco, propriamente, do filme, no caso. Esse veio com apenas um disco dos dois lados. Então, a pessoa no meio do filme tem que virar ao lado, virar o disco, para conseguir terminar. Olha só que legal, que interessante. Essa aqui seria uma carta-resposta para a Buena Vista, assim como nos DVDs, muitas vezes vinham com isso aqui para conhecer mais o perfil das pessoas que compram e tal. O que as pessoas esperam, o que as pessoas compraram em si, um perfil do público. E aqui está o disquinho, propriamente dito, com o selinho ali, né, da Buena Vista, no formato LaserDisc. Pessoal, isso aqui é, nossa, isso aqui é uma relíquia, isso aqui é para guardar as sete chaves. O que falar de A Noviça Rebelde, pessoal? Olha só a versão estéreo, Extended Play. Olha só, pessoal, é a versão widescreen do clássico da Fox, olha só, na versão em LaserDisc com a Julie Andrews. E dirigido por Robert Wise, olha só, todas as informações aqui, a sinopse, as cenas aqui do filme clássico, aqui os créditos, as informações aqui para vocês verem, as informações técnicas do formato LaserDisc. Aqui a Julie Andrews na capa, e vamos abrir, e olha só que maravilha, que massa, olha só, tem uma foto, muito colorida, com a cena do filme, olha só que maravilha. E aqui tem umas notas de produção, sobre a produção em si, sobre as filmagens, atrás das cenas, os prêmios, uma ficha técnica, e aqui estão os capítulos. Então, são três lados, novamente, um disco duplo, e vamos ver aqui o disco, só para fechar aqui a originalidade. Eu não estou tirando do plástico para não rebater a luz aqui. Então, está aqui, a noviça Rebelde, esse aqui não vem com nenhum probleminha. Vamos ver o disco 2, está aqui novamente. Então, nós temos aqui a noviça Rebelde, em formato LaserDisc, já tem, inclusive, a versão em DVD, e já tenho a versão em Blu-ray. Ok, para quem ama cinema francês, esse filme eu conheci no formato VHS, lançado pela Globovídeo, é um filme de Louis Molle, é um filme francês, é um drama, e em português se chama Adeus Meninos. Já teve um lançamento em DVD aqui no Brasil, inclusive, eu já tenho na coleção, mas essa capa aqui, pessoal, me ganhou, porque eles preservaram o formato da capa do VHS, no caso, que é exatamente com as mesmas cores. Só a parte de baixo, eles tiraram esses créditos e colocaram Globovídeo. Globovídeo, mas o restante, para quem conhece o filho da VHS, está vendo que é a mesma coisa, mas essa, lógico, é a versão LaserDisc, inclusive, veio com uma entrevista com o diretor, uma exclusiva entrevista com o diretor, Louis Molle, Louis Molle, não sei como é que se pronuncia, porque eu não sei francês. Olha só, que maravilha é esse material aqui, inclusive, a entrevista, eu achava que era em vídeo, mas a entrevista veio nesse encarte, que está praticamente de novo, aqui o diretor, para quem não conhece, o nosso diretor, Louis Molle, ou Louis Molle, não sei como é que se pronuncia, mas está aqui as fotos e uma entrevista, lógico, tudo em inglês, quem tiver até o celular ali, pode fazer uma tradução, É simples, muito legal, vamos ver o disco aqui, Imagine Entertainment, seria a distribuidora, lado 2 e lado 1, esses só vieram dois lados, perfeito. Mais uma adição com cinema de qualidade francês, aqui na coleção. Bom, essa capa todo mundo já conhece, desde a época do VHS, lançado pela Elie Kattel, Air America, Loucos pelo Perigo, com Mel Gibson e Robert Downey Jr., quando novinhos. Olha só, Air America na versão LaserDisc, pessoal, não preciso dizer nada, né, olha o colorido dessa capa aqui, pessoal, aqui a lista de capítulos, veio só, vieram dois lados, no caso, a minutagem, aqui todas as partes técnicas aqui, aqui, Extended Play, isso aqui tem a ver com o tipo de, compressão não, o tipo de gravação do disco, se permite ou não, virar, no caso, as camadas, digamos assim, os lados, no próprio aparelho. Muito legal, muito legal, e é da Imagine Entertainment, a distribuição, não é? Não existe o Elie Kattel lá. E vamos ver o disco, vamos ver se veio algum encarte, alguma coisa aqui, esse não veio nada, é só o disco mesmo, mas vou deixar aqui registrado para vocês. Air America, Loucos pelo Perigo, também aqui na coleção, no formato LaserDisc. O disco, pessoal, eu sou muito apaixonado por esse formato. Essas capas aqui, realmente, vendo ao vivo, elas têm um pouquinho de brilho aqui, muito legais, muito parecidas com os discos de vinil. Esse aqui, um clássico absoluto, lançado na época pela Videoarte, na época do VHS, um filme da MGM, o Doutor Divago. O que eu posso dizer? É um clássico obrigatório para qualquer colecionador de filme, inclusive foi vencedor de cinco Oscars. Então, e nós temos, claro, né, pessoal, não pode esquecer, nós temos Omar Sharif, né, pessoal? Olha só que maravilha, a capa do VHS lembra um pouco essa daqui, para quem é saudosista como eu. Vamos ver aqui a parte de dentro riquíssimo em fotos e imagens aqui do filme. Olha só que jóia isso daqui. São quatro lados, pessoal, na época o filme em VHS vinha em duas fitas. Eu tenho esse filme também em Blu-ray, em VHS e em DVD eu não tenho mais, mas eu tenho ele em Blu-ray. E agora vou mantê-lo em LaserDisc também. Olha só que curioso, que excelente trabalho gráfico para a época que isso aqui é antes do CT, hein? Não é nem o pai do DVD, isso aqui é o avô do DVD. Olha só o selinho da MGM no disco, olha só. Dr. Zivago, Rivago, Divago, sei lá. E veio um encarte, ah não, um encarte não. Isso aqui é para a pessoa colocar, olha só que maravilha. Ainda vieram assim a lista dos filmes que eles tinham disponíveis no catálogo deles no formato LaserDisc. Inclusive as versões em Letterboxd, ou seja, com a tela no formato de cinema. Olha só, pessoal, que material. Isso daqui é uma raridade, ele está todo inteiraço assim dessa forma. Vou botar aqui dentro justamente para mantê-lo dessa forma. Eu tenho plástico externo, eu repito. Eu tirei apenas para fazer esse vídeo porque eles brilham muito. Então eu vou botar com certeza de volta no plástico. Para a parte 2 aqui também, da mesma forma. Veio o mesmo plástico aqui, olha só. The Greatest Name. Aqui a parte 2. Mais um da época do VHS, pessoal. 48 horas, parte 2. Que em inglês é Another 48 Hours. Opa, veio aqui um plástico aqui que grudou. Ui, vamos tirar com cuidado. Provavelmente era o lacre original. Olha só, pessoal, Laser Disque com Eddie Murphy e Nick Nolte. Ah, muito show essa... Olha só essa foto aqui que eles fizeram, essa montagem. Ela não é feita à mão, mas eu gostei bastante. Bem anos 90. Aqui as cenas do filme, no caso, todo mundo já conhece. Desde a época do VHS. Já passou na televisão. Eddie Murphy, Nick Nolte. Incrível, incrível. Ver uma coisa assim, no formato, assim, que como que pode não ter sido lançado aqui no Brasil uma coisa dessas daqui. Aqui toda a especificação e o som desse disco é em Dolby Surround. Ou seja, né? Na época, assim, era o que se tinha de melhor em termos de qualidade de som. Mais do que... Não, VHS também tinha efeito Dolby. Mas a imagem dele, para a época, realmente era de se espantar para a tecnologia da época. Vamos ver o disco aqui. Aqui com o logo da... Um selinho da Paramount. Another 48 Hours. Ou em bom português, 48 Horas Parte 2. E vamos para o último, não menos importante, mas o último. E o último é esse, The Big Hit. O editor, que só eu mesmo coloque aqui embaixo o título em português, que agora me deu um branco, eu não me lembro desse filme aqui. Então, The Big Hit. Tem esses selos aqui, que com certeza eu vou tirar. É só umedecer o dedo e ficar raspando, que isso aqui sai com certeza. A capa toda brilhante. Olha só o colorido desse disco aqui, dessa arte. E o revólver aqui, em uma perspectiva bem forçada, muito legal. Foi R$ 20,00, pessoal. Né? Acredita. Laser disques bem baratos. E aqui, a parte de trás, super ultra, mega ilustrada. E olha só, pessoal. Gravado em Dolby Digital. Ah, com certeza, esse disco já é bem mais recente. Deve ter sido, talvez, um dos últimos a serem lançados nesse formato, em 1998. Ou seja, em 1998 já existia o DVD, mas deve ter sido a última leva de filmes em laser disques. Coloque aqui embaixo quem tem um conhecimento, para dizer isso, melhor que o meu. Porque, realmente, o mundo do laser disques não é muito o meu chão. Mas eu estou curtindo colecionar também. E coloque aqui embaixo, nos comentários, se você já conhece os filmes que eu mostrei aqui. Se você já tem esses laser disques, ou em outro formato na coleção. Vamos conversar aqui embaixo. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica. Compartilha com os amigos. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada à sua direita, que tem muito vídeo legal aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.